Oi, galera do Portal Art Blitz, aqui é a Luciana Marques, sou sócia editora do portal. Hoje a gente tá com um papo aqui maravilhoso. Olha, vocês já estão vendo aqui Gorete Milagres, essa super atriz. De quem vocês lembram? De quem? Da icônica Filó, né, gente? Pô, sucesso de gerações aí há 25 anos, agora fazendo barulho no YouTube, já fazia. Eu tava vendo lá, são mais de 50 milhões de visualizações, né? Gorete, que prazer falar com você, tudo bom? Prazer é meu, só pra fazer um adendo. Esse ano, na quarentena, eu já completei 26 anos de personagem. Gente, muito tempo, né, Gorete? Quantas histórias, né? E que orgulho deve ter nesse coração aí, né? Obrigada pelo convite e vamos lá, bater um papo gostoso. Vamos lá. Falar um pouquinho assim, eu tava comentando que o teu canal no YouTube já tinha muita coisa da Filó antiga, né? Dos quadros, do cuidado, muita coisa dos programas. E agora a gente vê muitos novos vídeos que você tem feito de assuntos do momento, né? Desde o início da pandemia, né? Que tem a Filó e a Covid, e o Covid, daí depois Filó na cozinha também. Quando que você viu que era o momento também de levar a Filó mais YouTuber pro público, assim? Na verdade, no YouTube, aquilo que você falou, tinham vídeos antigos, meu canal é um canal antigo, tem 11 anos, e eu coloquei os vídeos dos programas, do SBT e tal. Eu vi há muito tempo, há 10 anos que eu vi que eu precisava de trabalhar mais com o YouTube, mas a vida não me deixou, entendeu? É um trabalho, é uma coisa, é outra, e eu fui deixando. E daí, às vezes, eu fazia algumas viagens e eu encontrava pessoas incríveis. Aí eu comecei a levar a Filomena na mala, entendeu? Aí eu fui com um fotojornalista italiano pra cobrir seis meses depois da tragédia de Mariana, e eu levei a Filó na mala. E aí, quando a gente parou numa cidade, tinha uma fila pra água mineral imensa. Aí eu falei, Domênico, vou colocar roupa, você me filma? E ele me filmou. Então, eu joguei aquele vídeo, que foi muito interessante, da Filomena falando daquilo tudo lá, do tanto que era precário a vida das pessoas, seis meses depois, né? Filó pra água. Então, daí eu comecei a andar com a roupa da Filomena na minha bolsa. Aí comecei a fazer Filó Visita. Filó Visita. Aí fui lá pra Lapinha da Serra, encontrei um senhor muito pitoresco, fiz um Filó Visita com ele. Aí fui gerir, o ICMBio me pediu pra fazer uns vídeos sobre a questão do lixo em Jericoacoara. E aí eu botei a Filomena também falando sobre a questão do lixo em Jeri. Aí fiz um Filó Visita a Jeri. Quando chegou a pandemia, eu comecei a receber muitos pedidos de vídeo, né? Pra doações, isso e aquilo. Então, eu comecei a fazer vídeos. Aí eu falei, eu tenho que falar isso. Porque as pessoas estavam muito mal informadas, muito relapses. E eu comecei a... Tem que jogar terror nas pessoas, né? Com a Filomena. O primeiro vídeo, não sei se você viu, foi bem emocionante, que ela fala o tanto que ela já tinha sido dispensada, o que ia ser da vida dela, que ela chora, depois ela fala e tal. E aí eu comecei, entrei num looping de fazer vídeo, até o dia que a Alice virou pra mim e disse, mãe, para, respira. Respira, mãe. Mãe, você fica o dia inteiro de Filomena, você tá igual louca. É isso, é isso aqui. Você não vai conseguir salvar o mundo. Não vai conseguir salvar todo mundo. Respira. Realmente, eu tava numa ansiedade. Eu tava fazendo vídeos. E muitos vídeos pras pessoas que me pediam, né? E eu fiquei fazendo pra todo mundo, né? Um trabalho voluntário e tal. Tenho resolvido uma parada e... As meninas viajaram e eu também fui pra uma praia. Fiquei uns dias e depois o meu afiliadinho falava assim, Dinda, você tem que ter um TikTok da Filó. Aí eu falei, me mostra o que é esse TikTok. Aí eu fui lá com ele, fiz a minha conta e deixei lá. Fiquei lá quietinha, né? Quando eu voltei, eu cozinhava direto. Porque aí eu tive que dispensar as meninas que trabalhavam. E eu já não tinha mais cozinheira, sabe? E de repente eu me vi. Eu tinha que fazer comida pra eu comer, né? E eu gosto de cozinhar. E tem muitos anos que eu não cozinhava assim com frequência. E um dia lá cozinhava, eu disse, Gente, eu vou gravar um vídeo da Filomena fazendo isso. E aí eu vou unir o útil ao agradável. Vou ensinar pessoas a cozinhar. Vou fazer um conteúdo, né? Produzir um conteúdo pras redes sociais. E é isso mesmo. Tudo é lucro, né? Eu tô aqui trabalhando. E foi que ficou legal, né? Eu postei primeiro. Aí eu fui ver lá no meu canal do Facebook. E tinha lá 2 milhões, 3 milhões, 8 milhões de visualizações de pessoas alcançadas. Falei, gente, deu certo. Então, as pessoas que mais escrevem lá é... Gorete, por que você não tem um programa de televisão? Ah, eu quero um programa da Filó fazendo receita. Gorete, eu não sabia cozinhar. Aprendi com a Filó. Ah, blá blá. E aí eu fiquei muito feliz. Deixa eu te perguntar também, assim, 25 anos, 26, né? Que você falou de Filó. O mundo mudou, as coisas mudaram. A gente muda. Gorete mudou, né? Os acontecimentos. Mas, pra mim, a Filó, desde sempre, não tinha alguma coisa de feminista. Tinha coisa do social, por ela ser uma doméstica e defender, né? Hoje, você vê ela num viés também mais. Porque, pelos vídeos que eu vi, a gente vê a Filó muito mais forte em certos temas. Mesmo com o humor. Porque o humor também é política, né, Gorete? É. O que eu acho, assim, a minha vida inteira, a Filó falou de coisas que eu achava que ela tinha que falar. Coisas sérias e os meus programas no SBT, eles tinham sempre uma mensagem educativa, sabe? A gente falava sobre a água, a gente falava do planeta, alguma coisa a gente estava falando. E eu, a Filomena, ela sofreu uma transformação, né? Nesses 26 anos, né? Ela teve uma microempresa que foi o Filó da Emprego.com, que foi o quarto solo que eu fiz com ela. Então, eu fui mudando, trata aí os dentes. Por quê? Porque, ai, porque você não podia ter mudado a Filó. Gente, quem hoje em dia é uma faxineira com dente podre? Ninguém, né? As coisas foram mudando. Então, eu fui evoluindo a personagem e ela se alfabetizou, né? Ela se alfabetizou e ela é muito perspicaz, muito curiosa. Então, agora ela tem um viés bem diferente. Então, isso abriu um leque, porque a Filomena pode falar de qualquer assunto, né? Mesmo que ela não tenha um conhecimento muito grande, ela fala, dá um Google lá, pronto, acabou, entendeu? E isso foi muito bom, porque abriu um leque. Então, como ela é muito querida e as pessoas gostam muito dela e tem muita empatia e eu acho que fica legal para a pessoa ouvir, entendeu? Quando ela fala de uma coisa séria, né? Domingo, eu postei um vídeo dela falando dos políticos que tinham que escolher melhor na eleição. Mas ela estava com uma faca na mão, com uma cebola, com uma cana na faca, entendeu? Tipo assim, corta o que é o antigo. Então, eu fico feliz desse momento da personagem, entendeu? Porque essa maturidade, né? São 26 anos e ela tem uma vivência, né? Eu humanizei a personagem. Então, fica muito fácil de falar qualquer assunto. Agora, a Filomena, ela sempre foi feminista, né? Uma das coisas que ela não quis casar, né? Ela não quis casar, ela ainda é virgem. Mas não faz falta para ela, entendeu? Porque ela está feliz da vida desse jeito. Porque ela vê o entorno dela e ela não fica feliz com o que ela vê. São patroas separando, são relacionamentos complicados. Nas comunidades e onde ela vive, é o cara que bebe, é o cara que bate, é o cara que não dá dinheiro para casa, é o cara que não é bom pai. E ela olha para tudo e diz assim, eu casar? Ela é muito das espertas, né? Então, ela é uma solteirona convicta. Muito das espertas. Eu estava conversando até com a Saio antes, que eu estava tentando me lembrar, assim, de uma humorista, comediante, atriz, né? Você, que tivesse feito tanto sucesso com uma personagem no humor. A mulher humorista, comediante, sofre mais machismo? Sofre mais nesse meio? Sofre. Ontem eu li uma coisa do Eduardo Galeano, que é o machista, ele tem medo da força da mulher, né? Ele é machista porque ele tem medo da mulher, né? Ele tem medo das mulheres fortes, das mulheres poderosas, né? Eu acho que sofre muito. Ser mulher nesse meio nosso, eu acho que nunca foi fácil, mas eu tenho experiências péssimas mediante a isso, né? Essa coisa de eu ter sido chegar de Minas, um metro e meio, sem padrão de beleza, campeã de audiência da televisão brasileira, aí vai puf! E aí não foi fácil, não. Os homens não dão conta de ver, né? O meio já é muito competitivo, entre homens e homens. Imagina, é homem e mulher, né? Uma mulher que chega e alcança tudo que eu alcancei, que não foi pouca coisa, né? Eu dei bastante trabalho para os homens, mas assim, no sentido deles mesmo. Porque eu não dei trabalho para eles, né? Eu não dei trabalho. O meu ibope incomodou eles. Então, eles surtaram bastante. Eu dei o trabalho nesse sentido. Isso, de certa forma, teve a ver com o que as pessoas sempre perguntam. Por que Goretti não renovou naquela época com o SBT? Por que não voltou? Teve muito a ver com esse contexto que você está falando. Tem um caso aqui, falei outro dia, contei, não sei se eu já contei, mas eu vou falar com você. Eu fui para a Globo e na segunda vez que a Globo queria que eu fosse e eu não fui, o Silvio fez um contrato comigo de cinco anos, cinco anos. Um contrato muito bom. Ele me deu uma diretoria artística, porque ele viu que eu montei um programa que eu tinha capacidade para eu ter domínio sobre o meu programa. Porque senão ele achava que eu não ia ter, consegui ter domínio sobre o meu programa. Quando eu resolvi não ir e ficar no SBT, ele resolveu dividir. Deu um programa para o Moacir e o outro para mim. Aí falaram que a gente brigou, nunca briguei com o Moacir. Eu amo o Moacir Franco. Por quê? Ele queria aumentar a grade de humor dele. Então, ele ficou com a Praça é Nossa, ele ficou com o programa do Moacir Franco, entendeu? E com o meu programa. E o meu programa, eu que criei o formato, eu que criei, eu tinha equipe de redatores, eu fazia a redação final, eu ia às sete horas da manhã e saía às onze da noite do SBT. E aí ele me deu esse cargo, deu tanta confusão que eu falei, não quero esse cargo, tira esse cargo. Porque já começou telefonemas e agressões e tal. Então, o meu programa deu muito certo, né? Uma ótima crítica e um texto muito bom. A terceira temporada, que a primeira foi com o Moacir. A segunda foi uma que eu tive que encher uma linguiça lá para fazer até a terceira temporada ficar pronto. O cenário e tudo, né? Mas foi legal também, que foi na casa que eu fiz com o Moacir. Então, ele fez esse contrato comigo de cinco anos. Então, o meu programa foi muito bem na grade de 2000 e ia para 2001. E, de repente, eu fui avisada que não tinha mais programa, entendeu? E foi muito doido, porque já tinha a diretora de produção. Ela me chamou e falou, seu programa continua na grade de 2001. Então, nós fomos e aí ela falou, sento com cada um, sentou comigo, fulano, ganha tanto. Quanto você acha que eu posso dar tantos porcento? O que você acha? Acho bom? Isso, isso. E fui batalhando o salário de todo mundo e tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí, contei, fiz um jantar na minha casa. Contei para todos eles. E isso foi em outubro, que a gente fez um brinde e tal, e tinha uma crítica ótima do Caligales. Aí, eu peguei e comemoramos tudo. E, um mês depois, essa produtora entrou dentro do meu camarim e bateu nas minhas costas e falou assim, olha, seu programa saiu do ar. Aí, eu peguei e fiz assim, não vai para a grade de 2001. Aí, eu pensei, meus amigos, meus colegas todos, Turib e Ruiz eram um senhorzinho, todos os compromissos, ah, eu vou alugar um apartamento, ah, eu vou dar entrada no carro, ah, eu vou isso, vou... Aí, caí, pá, no chão. Caí, pá, no chão. Caí no chão, quando eu acordei, eu já estava numa ambulância. E, quando eu cheguei no hospital, eu já estava numa UTI. Meu marido, da época, avisou a minha irmã, que era cardiologista, médica, em Minas. Ela pegou um avião e, quando eu... Me deram sedativa e, quando eu acordei, o médico falou que, no outro dia, eu ia estar com o marcapasso. Aí, eu falei assim, aí eu dei um grito. Ah, você não pode gritar, você está numa UTI. Eu disse, eu quero minha irmã, Gustavo. Eu não chamei meu marido. Isso entrou a minha irmã já. Porque a minha irmã pegou um avião e veio correndo. E a minha irmã disse, não, você não vai botar marcapasso. Não é assim. Ela não vai botar marcapasso. Ah, mas nós temos exames. Ela pegou os exames e levou para o médico fora dali. O arritmista que é meu mestre hoje. E ele falou assim, não, de jeito nenhum, não vai botar marcapasso. Então, assim, eu tive um problemaço, um pipinaço. E eu saí desse hospital e, assim, até uma noite eu achei que eu tivesse morrido, entendeu? Porque eu estava assim, com aqueles barulhinhos, pipi, pipi, pipi. E alguém salvando, um enfermeiro salvando a mulher. Um médico, né? Salvando. Adrenalina, adrenalina. Não está aqui. Não tem adrenalina no carrinho. Abaixo, abaixo, abaixo. E vá, vá, vá. Morreu. Aí eu fiquei assim, sabe quando você acorda ouve tudo? Aí eu falei assim, o que é isso, meu Deus? Aí, de repente, entra uma faxineira de UTI e fala assim, a Filó morreu. Aí o outro falou, a Filó morreu. A Filó morreu, a Filó morreu. Aí eu parei e falei, caralho, será que eu morri? Que merda é essa, sabe? E eu fiquei desesperada. Até que eu postei uma campainha lá e eu morri. Eu estava meio grog. Então, assim, eu saí desse hospital direto para a minha festa de 36 anos. Que tinha uma festa já arrumada e todo mundo me jogando para cima. Mas eu não contei para os meus atores, porque estava um dia na festa. Na segunda-feira eu fiz a reunião e contei para eles. Aí foi uma tristeza. Ou seja, eu não coloquei marca-passo e o meu médico disse que eu nem vou colocar, que eu faço um acompanhamento. Então, eu... E daí um pouquinho... Um sobrinho do Silvio me chama, na ausência do Silvio, era dois anos e meio, e fez assim com o meu contrato de cinco anos. Cortou ele e quando eu vi, eu falei assim, como assim? Você não pode fazer isso. Liguei minha advogada e minha advogada falou, Goretti, se entrar como ação você vai ganhar 10 milhões. Isso em dois mil e um. Né? Dois mil e um. Dois mil e um. Aí eu peguei e falei assim, não, não posso fazer isso. Não, não posso fazer isso. Não, não tenho que conversar. Aí eu não conversava, eu não conseguia falar com o Silvio, isso e aquilo. E de repente, eu... Porque o Silvio, na hora que eu fiquei no SBT, a multa do meu contrato era de 54 milhões, entendeu? Então, eu falei, não, você não pode fazer isso. Isso aí está contra a lei, olha aqui o meu contrato. Aí cortaram o meu salário de 70%, sabe? Não sei o quê. E dois mil e eu voltei a trabalhar na praça. E foi um momento muito difícil, porque o Silvio, ele queria comandar a praça. Arnoi entra primeiro, Goretti entra segundo. E aí teve um embate muito grande ali. E não sei como é que foi, que em 2003, eu... Caso Alberto foi no meu aniversário no sábado e na terça eu fui demitida. Então, sem nenhum aviso prévio, sem nada. E eu fiquei muito assim, o que é que foi? O que aconteceu? Como que é? Fiquei um pouco chateada, né? Então, é... E eu sofri muito por conta disso tudo, esse machismo. E logo depois, em 2005, o Silvio me chamou de volta. Eu fui, pouca gente ficou sabendo disso. Ele falou, olha, eu quero que você alavanque o Ibope de dois programas. E eu falei, eles vão deixar? Vão sim. Tá aqui o redator da praça, eu quero você pra alavancar o Ibope. Eu falei, ele falou assim, vamos fazer um contrário de um ano? Eu falei, não quero. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero fazer uma experiência. Porque se for pra passar tudo que eu já passei aqui, eu não quero. Aí, ele, tá bom, vamos fazer a experiência. Aí, os dois apresentadores que me trataram mal, me tratavam mal, isso e aquilo, blá blá blá. Eu entrei na sala do Silvio e, querido, não vai ser dessa vez. Acho que a gente precisa de muito tempo ainda, né? Pra as coisas mudarem, porque não mudou nada. Então, assim, eu entrei no programa e o Ibope foi assim. Aí, a pessoa do programa tinha medo de perder o programa pra mim, deve ser. Porque o Moacir Franco, o Silvio resolveu dividir pra alavancar a grade do humor. Mas ninguém entendeu como isso, né? Muitas calunhas, isso e aquilo. Cada um falava, eu briguei com o Moacir, eu puxei o tapete do Moacir. Nada disso, entendeu? Então, foi um momento muito difícil e depois eu fui descartada, assim. E depois que eu fiquei sabendo por que eu tinha sido descartada. Então, essa coisa de ser mulher não é fácil. Não é fácil. De ser mulher, de... A guerra do Ibope, ela é muito séria, né? Ela é muito séria. Então, eu sofri bastante com tudo isso, mas já passou, né? Em 2016, eu gravei um piloto lá. O Moacir chegou na minha casa, o Moacir ia nos meus aniversários e tudo. Aí, ele chegou com o Guto um dia e falou, ó... O Silvio falou que quer sim, um piloto. Nosso programa de novo, o coitado. Vamos gravar? Vamos. Gravamos, mas... A mesma pessoa não deixou. Meu Deus. Deixa eu te perguntar aí, na vida a gente faz escolhas, né? Você tem algum arrependimento? Até você falou, fui chamada pela Globo. Você tem algum arrependimento disso ou tudo serviu como lição? Tudo valeu? Eu tenho arrependimento, sim, imagina. Um monte de arrependimento de não ter ido. A primeira vez que eu fui, realmente não foi legal. A primeira vez que eu fui para a Globo, eu fui muito esperançosa para trabalhar com o Renato Aragão, na turma do Didi. E ele não apareceu, o filho dele me chegou. Era para fazer a Filomena. Eu estava há seis meses na televisão e meu bordão já na boca do povo brasileiro. E eu enchendo os teatros. E aí, ele veio com o roteiro, a Filomena não existia mais. Eu olhei aquilo e pensei, como assim? É para a Filomena. Não, a gente não quer a Filomena. Aí, eu peguei e falei assim, não, eu não posso. Tem que ser. Eu estou enchendo o teatro e eu... Vocês prometeram verbalmente, né? Não colocamos no contrato, mas vocês prometeram. Não. Então, eu fiquei muito... Falei, não, eu não aceito. Não vou fazer. A Gorete, mocinha. Gorete não é mocinha. Gorete, no momento, é a personagem. E aí, eu fiquei, né, meio de stand-by, sete meses sem trabalhar. E o Silvio me chamou de volta. E eu peguei e aceitei, né? Não tinha muita opção. Eu já tinha, já tinha... Eu já tinha, assim, tentado com tudo e todos, entendeu? E não tinha conseguido nada. Então, eu voltei. Mas, da segunda vez que a Globo queria, Que eu fosse e que eu fiquei muito dividida emocionalmente. Fiquei muito dividida pelo Moacir, pela história, pelo Silvio. Depois, eu fui muito feliz com o programa com o Moacir. Foi um Ibope maravilhoso, né? Quem que estreia um programa com 36 Ibope, entendeu? Então, foi muito legal. E aí, eu não tive coragem mesmo de... Sabe? E se eu fosse para a Globo, ia gerar uma multa de 850 mil para o SBT, Que a emissora Globo não iria, poderia arcar com ela. Então, eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão para ficar no SBT. Por quê? Porque o SBT... O Silvio tinha feito... Ele me prometeu um bom contrato de 5 anos. Ele prometeu que eu ia fazer novelas. Ele prometeu que eu ia fazer uma bela carreira lá. De humor e tudo. E eu acreditei. Mas ele não é total... Ele não é culpado, entendeu? Porque é uma empresa familiar também, né? E também tem essas questões, né? De dívida afetuosa. Eu não sei o que é, entendeu? Mas eu lembro que quando eu sentei, A gente fez uma reunião sobre o Ibope no meu programa. E ele estava. E eu falei, ó. Olha as notícias que estão saindo de mim. Tudo aí são assessores de imprensa que vão divulgando. Tá saindo daqui de dentro. Ele ficou branco, parado. Ele ficava muito chateado. E ele falou, tudo vai passar. Com o tempo isso vai passar. Então, já tem quase 20 anos. E eu vejo que ainda tem esse resquício De mágoa, de ódio, de não sei o que. Por quê? Eu nunca fiz mal pra ninguém lá dentro. Nunca maltratei, nunca briguei com ninguém lá dentro. É um machismo mesmo, né? Estrutural, né? Aquela coisa do homem e a mulher não pode. A mulher não pode ser maior ou igual a um homem, enfim. Então, eu tenho um arrependimento muito grande De não ter ido da segunda vez. Era a Gela Raiz, Daniel Filho, o Manga. Todo mundo me ligando. Foi muita pressão. Eu tinha um ano de televisão. E eu fiquei com muito medo também. Muita insegurança por conta da primeira vez. Mas eu arrependi amargamente. Você deu um depoimento muito corajoso agora também pra Cláudia, né? E também revelando essas coisas todas aí de bastidores Que eu nunca tinha visto você falar. Você falou em algumas entrevistas. Você tá falando aqui pra gente. Isso tudo, de repente, de revelar abuso que você sofreu Tanto na vida pessoal quanto na profissional Veio num momento, tipo... Até me lembro de uma entrevista que a Xuxa deu E outra atriz internacional também Pelos 50, a faixa de 50 anos Que diz, tipo, virou a flechinha do Fopi É mais ou menos isso? Pra você hoje tá falando e tá se libertando? É libertador? É libertador porque é o seguinte, sabe? Esses assuntos todos foram assuntos que mexeram muito comigo. Muito, né? Eu nova em todos os sentidos Crua na televisão E me vi numa guerra Com as duas maiores emissoras do país, né? Eu na sala do Silvio e o Roberto Marim Silvio ligando pra Roberto Marim Ela não vai, entendeu? Era mais ou menos isso Então, eu... Foi tudo muito, muito pesado E eu, assim... Eu agi muito com coração Foi muito frustrante Foi muito triste Foi muito chocante Quando eu vi aquilo tudo acontecendo comigo É um mix de arrependimento e de tristeza E eu sofri muito Sobretudo com as calúnias Eu fui muito caluniada Eu sofri muito com isso E eu só não sofri tanto Que eu tinha famílias Amigos, né? Marido da época que era cúmplice Os colegas de televisão Eu era muito querida dentro da televisão Meu programa, as pessoas... A minha equipe era maravilhosa e me amava A gente tinha uma sintonia, uma alegria Eu gosto muito de gente, sabe? Eu gosto muito de gente Eu fui criada numa fazenda de pai, avô No meio da simplicidade Então, assim... Eu gosto de estar trabalhando com muita gente Então, foi muito triste E muito frustrante E isso me deu uma... Muitos traumas Muitas tristezas, né? Até que chegou um ponto Eu acho que foi a hora que eu tive pânico, né? Eu tenho pânico, assim, de vez em quando Porque tem realmente uma pessoa Que não se deu por vencido, sabe? Pediu a minha cabeça Não deixou o meu programa ser aprovado Porque eu sei que no dia do piloto Quebrou o camarim todo E ameaçou ir lá Tiveram que botar um segurança do meu lado Eu falei, esse programa não vai dar certo Então, se não bastasse isso Eu tô lá no Multishow Eu tô na Record fazendo novela Ele tá indo em programa pra falar mal de mim Aí eu tô no Multishow fazendo coisa Ainda tá rendendo Agora, poucos dias, vem uma coisa Aí eu falei, gente, eu não aguento mais Eu não posso mais viver com isso Eu não posso ter esse estigma Que me foi dado sem ser eu ser essa pessoa Sabe? A pessoa difícil, a complicada Isso e aquilo, aquilo outro Isso aí alterou a minha vida O meu humor Você entendeu? Então, eu tive síndrome de pânico Aí eu tratei Entendeu? Eu tive de novo Aí eu tratei Então, aí as coisas foram mudando Foram abrindo pra mim Eu fiz Multishow Eu fiz participação já na Globo Fiquei Malhação, né? Nossa, eu tive que fazer participação Na Malhação A hora que eu entrei na Globo Eu quase tive um infarto Porque eu pensei Isso nunca vai acontecer Entendeu? Olha o que eu fiz, né? Porque Sem dúvida Sem sombra de dúvidas Nenhuma Globo É a melhor emissora do país E eu poderia sim Ter feito uma boa carreira Se eu tivesse ido Com certeza Então Isso tudo abalou muito E falar sobre tudo isso É a maturidade E uma coisa também, Luciana Você imaginou Se eu tentasse falar naquela época O que que iam falar de mim? Né? Eu falar que todos os abusadores estavam certos Porque Se hoje tem esses haters Essa coisa Antigamente Eram as pessoas Todo mundo falava, né? Tipo assim Eu ia fazer um trabalho Numa emissora Uma série Isso e aquilo Ou no teatro Um espetáculo Os colegas Eu sou muito fácil de fazer amizade Gosto muito e tal E eu fiz muitos amigos Grandes amigos Nesses trabalhos todos E primeira coisa Que as pessoas Quando ficavam assim comigo Quando via quem eu era Eu falava Agora é Eu imaginei que você era outra coisa Me falaram isso Isso e isso De você Então isso aí É uma coisa muito grave Então eu precisava falar Eu precisava falar Então quando A revista Cláudia Fez o convite Né? A minha assessora A Sayanara Foi E da nova comunicação Foi E falou Gareth O que você acha? Abuso Menina Mas eu senti uma vontade Tão grande Tão grande Eu fiquei escrevendo Texto Deu Nossa Acho que umas Oito páginas Entendeu? E eu fiquei Três dias mal E eu resolvi Falar Tudo Tudo Todos os abusos Que eu sofri Porque todos os abusos Que eu sofri Tem a ver Com machismo Né? É a mulher Que Que se dá bem Na história E nem marido Nem o marido Dá conta Sabe? De ver Então Isso aí Tava claro E evidente Pra mim Então Eu comecei A ter relações Abusivas E os homens Começaram a ficar Transtornados Então Foi um Sofrimento Duplo Né? Você imagina Eu Iniciando a minha Carreira Né? A Alice nasceu Em 95 Eu cheguei Na televisão Em 97 Eu já Ganhando os prêmios De teatro Em Belo Horizonte Com a Filomena Né? A Filomena Estourada Na cidade Teve um ano Que eu trabalhei Todos os dias Do meu ano Tinha uma bolinha Da Filomena Vermelha Aqui Deu um cravinho Quando eu apertava O cravo saia vermelho Entendeu? Rosa Da maquiagem E E com problemas Com problemas Eu enfrentei problemas Com o pai de Alice Problemas gravíssimos E Eu fui Eu fui Entrando no looping Depois me apaixonando Por outra pessoa E vai E a vida Maravilhosa Vamos ter um filho Tudo lindo Mas não dava conta Sabe? Não dava conta De ver a mulher absoluta Que eu era Independente Provedora Então foi muito Foi tudo muito Pesado Porque hoje Hoje eu Da idade Que eu estou E E eu Resolvi mesmo Que eu sou uma mulher livre Você entendeu? Que eu não tenho vontade De casar Eu nunca tive sonho Minha mãe nunca preparou A gente Para casar E eu nunca tive sonho De De casar Aconteceu Aconteceu Apaixonou Vamos casar Então O que acontece O primeiro Eu casei No papel O segundo Foi uma união estável Mas a gente Foi morar juntos E tal O terceiro Também foi uma união estável Quando chegou uma hora Eu falei Gente Gente não quero mais isso Então assim Eu hoje Sendo uma mulher livre E olhando Para o meu passado inteiro Entendeu? Para o meu passado inteiro É É de suspirar fundo E Eu comecei Na terapia A perguntar Qual é o gatilho Que eu acionei Para isso tudo acontecer Aí você é culpa 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 Eu sou a mama Pô O que eu sou? Aí eu vou para a televisão Faço isso Qual é a culpa? E eu fui entendendo Qual era a culpa Então o machismo É o A culpa é um Disso tudo Então assim Eu sei que a Globo Ela tem vários Trabalhos de humor E Várias comediantes Que fizeram Cláudio Rodrigues Regina Casetti Há várias Que fazendo programas De humor Andréia Beltrão E tudo Mas lá Onde eu estava trabalhando Não conseguiam Expandir o humor Porque só uma pessoa Tem que liderar o humor Então eu resolvi Falar isso tudo Porque é preciso falar Eu estava com isso aqui Entalado aqui Eu quero te agradecer muito Que papo bacana É o que a gente falou É tão importante Quando você As pessoas públicas Vem Falar também Dos mesmos problemas Que a pessoa lá Anônima tem Eu acho que isso inspira Isso mostra força Mostra que acontece Também que vocês Tem que levantar Eu queria te agradecer Muito por esse papo Eu também quero te agradecer Muito pela oportunidade E dizer assim Que eu nunca briguei Com ninguém Eu agradeço Todas as pessoas Que passaram o meu caminho Todas as pessoas A emissora que eu trabalhei O dono da emissora Todos os apresentadores Todo mundo Eu só tenho gratidão A minha vida é assim Eu agradeço tudo O que passou E agora Eu fiz escolhas Algumas delas Eu me dei mal A vida é assim Fazer o que? É raro É humano Eu acreditei muito Mas mesmo assim De não ter Seguido carreira Eu tenho gratidão Pela emissora E por todo mundo Que passou o meu caminho Entendeu? Porque eu acho que Nada acontece por acaso Eu acho que a gente Tem que trabalhar Sempre com essa gratidão E eu tenho essa gratidão Dentro do meu coração Só não vou admitir Que pessoas Ficam falando De mim mal Principalmente do passado E me caluniando Porque Caluniando Porque eu não Eu não mereço isso E eu te agradeço Obrigada 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 Muito obrigada Meu trabalho Minha casa Meus pais sempre adoraram Muito legal mesmo Você é grande Você tem história E fez história na TV Vai continuar fazendo Obrigada Viu? Obrigada Obrigada Beijão Beijo Tchau 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 Obrigado.